E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Fernando de novo e, como prometido, é o review de PYL, Unique Album Vol. 1. Esse aqui, pra quem não sabe, é um álbum da parceria entre a Hyundai e alguns artistas da SM. Essa câmera é uma bosta pra focar, porque eu já tentei várias vezes, mas não dá. Mas aqui tá escrito quais são os artistas. Tem a Boa, tem a Jessica, das Girls' Generation, tem o Unique, do Super Junior, tem o Temin, do Shiny, tem o Kai e o Luhan, que é do EXO, e tem a Rainha do Universo, Destruidora dos Mundos, que é a Hyoyeon, claro, né? Por isso que eu tive pra falar por último, porque ela é a melhor de todos na face da Terra. Então vamos lá. Essa aqui é a capa. Ah, antes de falar, isso aqui não existe pra comprar. Mas por que que eu tenho? Porque colocaram pra vender, ah, vá, né? Mas é porque, assim, foi um evento especial pra o lançamento de três novos carros da Hyundai. E nesse evento foram distribuídos, pra quem entrou, né, pra quem foi convidado no evento, foram distribuídos as versões CD e CD mais DVD. E aí algumas das pessoas que compareceram no evento decidiram vender seus álbuns. Tanto é que se você procurar no Ebay, você acha pra comprar esse aqui ainda. Nesse aqui eu paguei 105 dólares. Ele vem em CD e DVD. Aqui é a lateral. Unique Album Vol. 1. Aqui tá escrito Premium Unique Lifestyle. Unique é a junção de duas palavras, que é U mais Unique. Aí virou Unique, que é tipo, você é único. Porque eles querem dizer o seguinte, quem tem os carros da Hyundai são pessoas que têm um estilo de vida único. Por isso que é Premium Unique Lifestyle. Isso aqui é P, esse é o P, né, esse aqui do cima é o P. Aqui é o Y, apesar de não parecer muito, ó, é um Y, aqui é um L. E o selinho prata. Normalmente os selos prata significam que não são promocionais os lançamentos. Ele tá um pouquinho avaliado, gente, mas nem sei porquê. Mas vamos lá, vamos começar, né. Já falei demais. Abrindo aqui você tem o CD. No CD vem a música da Jéssica, a da boa e o do P.Y.L. Na verdade é a Unique Group, que é a Unique com a Hyoyeon e os meninos. Hyoyeon and the Boys. No DVD vem o concerto que eles fizeram no evento da Hyundai. Vem a filmagem do photoshoot da boa, da Jéssica, do grupo e o clipe. Além do Screen Sleeve, do Saver. Pois é, tem bastante coisa nisso aqui. Agora vamos para o photobook super fininho. Vou colocar ele mais para cá que vai ficar melhor. Eu tô filmando com uma mão só, gente, porque o caso de Pepsora não dá certo. Aqui, eles têm dividido quais são os photobooks. A primeira parte da boa, a segunda da Jéssica, a terceira da Unique Unit e a de C. Vamos lá. E depois... Então... Boa, Jéssica, Hyoyeon e os meninos e o evento. P.Y.L. Aí, tá explicando em coreano porque que é a Unique, mas eu já procurei a tradução aí, ó. Aqui são os tipos de carro, ó. Tem o Veloster, o i30 e o i40. Não vou falar i30 e i40 porque foda-se. Aqui, cada parte, quando vai começar sobre um artista, tem o Play, que é o começo de cada artista. E no caso aqui é a parte da boa. Aí aqui vem a letra da música da boa. Chama Looking, que é muito legal a música. E aqui tem o photoshoot da boa. Boa for P.Y.L. Vou dar uma acelerada porque eu já falei demais e nem comecei a mostrar o photobook ainda. As fotos dela são, assim como o nome dela, muito boa. Aí tem os pedacinhos da música. It's a new day, such a good day drive your life. New day, such a new day drive your life. Muito boa. Olha que lindo esse sorriso da véia. Aqui ela tá bem velha mesmo, esse chapéu. Jesus amado. Looking. Aí marca o do carro. Agora eu tô segurando com o cotovelo a outra parte do CD pra ele não cair. E agora acabou a parte da boa, vai começar a outra parte. Você pode ver se na última página vai ter aqui um pause que eu vou... Aqui, ó. Deu um pause no photobook da boa. E vai começar a parte da Jéssica. Aí tem a música da Jéssica, que é My Lifestyle. E aqui também. Tem a Lurch. Aí começa o photobook da cara de cu. Jéssica. Ou Jéssica. Ou Xícara, como diria a Kim. Nossa, o cheiro disso aqui parece livro novo. É muito bom. Nossa. Jesus amado. Quem gosta de cheirar livro me entende. A Jéssica no carro, toda cintilante. Olha, eu não consigo abrir a porta do carro. As fotos são realmente muito boas. O papel de qualidade é muito bom também. Não tem o que dizer desse photobook, gente. Uma pena que não é comercializável. Porque deveria ser. Porque iria vender bem. Porque é muito legal. Só não sei se tem imagem do lado. Olha só. Jéssica no porta-malas. Aí tem uma sequência de várias fotos da Jéssica. Ela tá muito bonita nesse vestido. Cara, tá linda. Aqui ela tá se escondendo. Ah, agora vai começar a parte do samba. Agora vem o McStep. Melhor música. Ah, aqui já cortaram a rainha do universo, cara. Nossa, eu já me chapei com essa página. Começou logo com a deusa do mundo. Destruindo photobooks. Glaucia. Mana. Para o grupo que gosta da Ryoion. Por favor, Luke aqui. Imoto. Você está vendo isso? Imoto Sara. Aqui tem o... É o Yuki da Vitória. Pode gritar. Não. Pronto. Acabou. Morri. Me enterrem. Que sobrou pouca coisa de mim. Linda. Eu não vou usar o nome dos meninos. Apesar do que eu saber quem... Eu não sei quem é do Exo. Porque eu sempre me confundo. Mas esse aqui é o Yuki. Por causa dos olhos de peixe. Não tem como não saber. Esse aqui é o P-Minho. Por causa da Beisa. Agora eu não vou mais falar o nome dos outros. Porque... Deve ser o Kai isso aí. Só pode ser. Enfim. Não sei, gente. Os meninos do Exo para mim são tão randômicos que... Eles aqui no Veloster vermelho. E eu estou fudendo meu photobook que eu estou deixando ele tombado assim. E aqui é o evento. Teve outras apresentações além desses do álbum. Teve os eventos de dança e tal. Teve desfile. Teve outras pessoas cantando. No DVD mostra o making de todo o evento. A Jéssica cantando lifestyle. Desfile. Aqui uma menina cantando. Não sei quem que é. A Boa também cantou. Mas não teve o... A Hyoyeon. Rainha com os meninos. Aqui a Boa. Não teve apresentação do grupo. Infelizmente. Aqui. Goodbye. Staff List. Todos os modelos. Artistas. O elenco. E... Pode ver que eu acabei de fazer isso. Eu acabei de abrir o álbum. É... Pode me matar. Acabou. Perfeito esse CD. Lindo, maravilhoso. Um dos que eu mais gosto da minha coleção. E... É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E... Daqui a pouco eu farei mais um. Porque é lógico que eu não vou parar. E o próximo vai ser... Beast. Midnight Sun. Esse aqui é o Golden Edition. É o guia de presente de aniversário dos meus amigos. Arigato a vocês. Então é isso aí, galerinha. Até a próxima. Falou. Valeu. E aí... Não.